Eu vou reger agora uma peça também bastante importante, principalmente para mim, porque é uma peça que, dedicada aos meus 65 anos de existência, eu descobri esses dias que eu já tenho 65, e há um compositor inglês que está aqui na plateia, esse é o compositor Peter Koval, um inglês que vive no Brasil há mais de 35 anos, e seguramente é quem mais tem produzido nos últimos anos para o repertório da banda sinfônica. E ele dedicou aos meus 65 anos Safira Celebration, e é a estreia mundial. Espero regê-la bem, porque com certeza a banda vai tocar bem. Muito obrigado. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.